É uma das igrejas de Guanajuato, agora a gente tá tentando chegar no... A gente tá tentando chegar nas múmias, hein? Tá assim a maneira, né? Não vai sair legal por causa do sol. É um salto. Olha pelo outro lado. Deixa eu tirar uma foto nossa. Que linda essa igreja. Aqui é uma cidade... é... 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 Patrimônio Cultural da Humanidade Guanajuato. É. Olha lá. Cidade de Guanajuato. Entre 1554 e 1557 se encontrou plata em abundância e nasceu Guanajuato. Ah, então ela é... Mineira. Uma cidade mineira, né? Não sabia não. Tchau. Tchau.